Destaque na categoria Educação. Com uma proposta educacional baseada nos pilares de valores, aprendizagem significativa e a afetividade, o SESF, Centro Educacional São Francisco, destaca-se por sua estrutura física e pedagógica, reunindo cinco unidades e 72 colaboradores. Em 2018, o SESF completa 20 anos de existência, oferecendo aos seus alunos uma formação completa, aliando ensino de qualidade com disciplina e ética cristã. Boa noite a todos. Hoje é um dia de alegria para a nossa família SESF. A gente está recebendo esse prêmio importante. É a segunda vez que a nossa instituição é agraciada. Agradecemos a toda a comunidade de Maracanãú em ter votado a nossa instituição. Agradecemos também, primeiramente, a Deus por ter concedido o dom da vida, o dom e a sabedoria de educar. Agradecer aos nossos coordenadores, diretores de sede, professores, pais e alunos. É o resultado de um trabalho, de um trabalho com seriedade. Sabemos que a gente só pode construir um país de bem, um país de paz, um país de bem com educação, de qualidade. Pedir licença e dedicar esse prêmio à minha fortaleza, à minha inspiração, à minha formação, uma pessoa que realmente consolidou todo esse trabalho, que começou esse trabalho, a minha inesquecível mãe e irmã Zélia. Tem uma frase séria de Francisco de Assis, que ele dizia assim, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível.